Chama a Tabata Porte ao vivo mais uma vez aqui no Balanço Geral, porque você que vai pegar a estrada, aproveitando esse gancho que a gente acabou de falar aí, dos motoristas que acabam escorregando, né Tabata, fazendo tudo que não pode, inclusive, né, esquecem de ligar o farol, não colocam cinto de segurança, abusam da velocidade, bebem pra dirigir, a gente quer saber, a movimentação é claro agora, a partir desse feriadão aí, vai ser mais intensa, então as pessoas começam a se movimentar nas rodovias, eu quero que você traz pra gente os detalhes, os perigos que podem, de repente, aí pegar esses motoristas agora na BR-101. Atualiza pra gente as informações no momento. Oi, Kelly, olha, só pra atualizar aqui o trânsito, né, pra quem ainda vai sair de casa pra pegar o litoral, né, aproveitar esse feriadão de Páscoa, olha só, nesse trecho que nós estamos, que é o quilômetro 40 da BR-101, como vocês podem ver, o trânsito, ele tá fluindo bem, só que segundo a Arteres Litoral Sul, né, a concessionária que administra a rodovia, a estimativa é que mais de 210 mil veículos passem hoje pela rodovia até as 20 horas, até as 8 horas da noite. Mais cedo, houve um acidente no quilômetro 60 da BR-101, no trecho de Araquari, que interditou a faixa esquerda na pista sentido Porto Alegre. E aí, por conta desse acidente, gerou um tráfego intenso, uma lentidão pela faixa direita, gerando 4 quilômetros de fila. Então, nos dois sentidos, o fluxo de carros, o trânsito, ele é bem intenso. Já na BR-280, quem for pegar essa rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nesse momento, no trecho de São Francisco do Sul, o fluxo é intenso, viu? Intenso, lento, em direção às praias e também na área urbanizada de Araquari. Em todo o restante da BR-280, o fluxo é normal, sem registro de filas. E aí, só retomando aquilo que você falou, tomar muito cuidado, né? Fazer todo aquele... observar o carro, fazer todo aquele... fugiu aqui a palavra, mas olhar o carro, ver se o pneu está todo em ordem, ver se o carro está todo em ordem e não beber para dirigir. É muito importante, Kelly. Tabata Porte trazendo as informações e mostrando para você que a rodovia, por enquanto, está tranquila. Pelo jeito, o fluxo de veículos está intenso, mas dividido durante todas as horas do dia. O que não significa que você, é claro, precisa ficar atento para ir com segurança para o seu destino.